Anteriormente em Conspira-se... A solução que você nunca pediu é pior do que o problema que você não começou. No primeiro episódio da série, O Nó Gordion, delineamos a situação intrincada em que o mundo se encontra. Eles dizem, temos indivíduos, mas tudo o que eles fazem neste sistema... Uma sociedade científico-tecnológica que amadureceu até estar em um nó tão complexo impossível de desatar. Sua interação com a sociedade torna-se uma oportunidade de dados para pesquisas do comportamento humano. Agora, nesta segunda parte... Pesquisamos profundamente para te revelar o controle total da mente humana. Avançamos para a raiz destes grandes problemas, revelando que esse plano maligno foi totalmente planejado. Estamos abrindo o corpo de mentiras e enganos e expondo as suas entranhas. No episódio de hoje, você acreditaria que esse aparato está sendo usado para te tornar ignorante? Você sabe que ele é programado para te controlar? Mais uma peça no intrínseco quebra-cabeças da realidade para termos a percepção total do que acontece em 2022. E o resultado se desenha cada vez mais assombroso. Por fim, a matrix natural subjacente é suplantada por uma artificial, nascida com uma consciência coletiva das intenções, objetivos e propósitos da humanidade. Canal Restrito do Informante O Reduto da Informação Clique agora e saiba mais. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri